Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Francielle e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour com vocês na loja Marisa, que tá aqui no Shopping Fiesta, fica localizado na estrada do M-Waymirim eu vou procurar filmar apenas produtinhos abaixo de 50 reais, que no caso são achados e os melhores possíveis pra vocês, óbvio. Então antes de eu começar esse tour magnífico já se inscreve, já deixa o like aí no vídeo pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu vou soltar aqui no canal, ok? Então vamos lá ver se tem coisa boa e com preço acessível pra gente, né? Bora lá! Vamos começar com essa blusinha aqui, ó, R$39,99 Também tem essa aqui de R$39,99 PP, tem diversos tamanhos Aqui também tem, deixa eu ver, aqui tem essa blusinha aqui, vamos ver quanto aqui é Ó, R$39,99 Gente, também tem essa blusinha aqui, ó, com essas corzinhas e ela tá saindo por R$39,99 também De gatinha, pra quem gosta Tem essa blusinha aqui, ó, R$49,99, tem de outras cores também, tem dela cinza, ó E essa azulzinha também, R$49,99 Aqui atrás dessas jaquetas tem essa camiseta aqui que tá R$49,99 Falou que tem estampa atrás, ó Olha como ela é nas costas, gostei dessa Também R$49,99, gente Tem diversos tamanhos, ó Olha essa blusinha regatinha também, R$49,99 Tem outros tamanhos, só que só tem dessa cor, deixa eu ver Ah, essa daqui a gente já viu, ó R$39,99 Também, ó, camisetão Desculpa, R$39,99 Vamos ver aqui a... Não, só tem essas, ó Diversos tamanhos, gente Essa blusinha também, R$49,99 Inclusive dá até um look aqui, só que essa saia já sai do fora do volume que eu tô falando Mas, ó, caso você goste R$99,95, dá até pra fazer um look com os dois Tem essa mostarda também, que eu tô achando linda essa cor R$49,99 Vamos ver Essa daqui também com estampa de flor, ó, gente R$49,99 Olha essa daqui com linguinha, gente Também R$49,99 Tem vários preços Tem dela preta, olha aqui Tem dela preta Também tá R$49,99 E... Deixa eu ver aqui quanto tá essa daqui, ó E tem essa brilhante também, R$49,99 Olha essa regata também, ó R$49,99 Tem diversos tamanhos, brilhantezinha Vários brilhantes, eu amei Tem essas camisetão Por R$39,99 Tem dela branca também Que também tá R$39,99 Tem vários tamanhos, ó Olha essa seção Luna e Tunis aqui, gente Tem diversas estampas Tem essa da Barbie R$49,99 Aqui atrás tem, deixa eu ver Da NASA também R$49,99 Essa da Luna e Tunis também R$49,99 Tem de outras cores Luna e Tunis R$49,99 Camisetão Essa da do Bambi Ó R$49,99 Olha essa também da Luna e Tunis e Gatão R$49,99 Tem do Mickey também, ó Deixa eu afastar aqui Deixa eu ver quanto que tá Olha essa do Mickey Aqui, eu achei ela linda Deixa eu ver quanto que tá ela Também R$49,99 Ela tá show de bola Amo esses camisetão de personagem, gente Olha essa daqui R$49,99 Pra quem vocês que gostam Também tem essa do Stitch R$49,99 Também, ó R$49,99 E aqui sapatos Vamos ver quais que tem de Abaixo de R$50 Essa daqui Essa sapatilha R$49,99 Tem essa também Vamos ver essa da Moleca Cadê o preço dela Essa R$59,99 Aqui, ó R$49,99 Essa aqui também Tem diversos tamanhos e modelos, gente Tem camisola Por R$49,99 Essa daqui Que lindinha Tem de vários tamanhos Vamos ver aqui outro modelinho Também R$49,99 Tem essas camisetas básicas, gente R$35,99 Tem diversos tamanhos, ó Também tem frita Também tem branca Calças de R$89,99 Essa aqui já é mais barata R$29,99 Rasteirinhas a partir de R$39,99 E cores também O Mune Mune por R$49,99 Essas meias Essa daqui tá R$19,99 R$19,99 Ó, elas vêm duas Essa daqui também do Mickey Que vem duas R$19,99 Do Barney Tá R$12,00 Mas é só uma e é grandona Deixa eu ver essas aqui de cima R$19,99 Também E vem duas, ó Olha essas pantufinhas Que linda, ó R$49,99 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 E essa Também Tem esses pijamas aqui Regata de R$49,99 Tem outras estampas E tem dele preto também R$49,99 Olha só essas partes de baixo, gente R$7,99 Deixa eu ver essa daqui Ai, vai cair R$7,99 R$7,99 Tem camisola também do Mickey R$49,99 Deixa eu ver Do Garfield Aqui também tá R$49,99 Tem essa aqui Tem essa camisola do Garfield E tem essas duas também Pantufa do Mickey Tá R$39,99 E a do Garfield Do Garfield Tá R$49,99 Gente, olha essas camisolas R$29,99 E o mais interessante É que aqui, ó Tem o QR Code Que você pode comprar Pelo aplicativo Essas camisolas Elas estão R$35,99 Essa daqui de trás Tá R$29,99 Essa daqui também R$29,99 E essas regatas R$35,99 Vários modelos Olha essas meias, gente Que fofinhas Tem essa meia aqui Que tá R$19,99 Tem três Essa daqui Soquete R$15,99 Vem duas R$19,99 Com kit com três Vamos ver o que mais Tem essa aqui Que são três pares Cano fruto, ó R$19,99 Tô de bola Tem várias opções Temos Cintos também, ó De R$35 Tem diversos valores R$29,99 R$39,99 Esse daqui eu gostei Tá bem bonitinho Vários cintos E também aqui Temos as carteiras Ó Tem essa carteira preta Aqui pequenininha Por R$29,99 Tem essa daqui Também R$29,99 Que é o mesmo modelo Tem esse daqui Também Gente, é isso Eu gravei aqui O máximo de coisas Que eu consegui achar Abaixo de R$50 Eu espero que vocês Tenham gostado Já deixa o like E se inscreve no canal Que tem mais novidade por aí